Pessoal, essa é a nossa Mab 90 Plus, máscara de escurecimento automático. Vou mostrar para vocês quando vocês adquirirem ela, como é que ela vem na embalagem. Ela vem com o manual de operação, é bom sempre dar uma lida nele para ver como funciona, como é que ela funciona. E está aqui a nossa máscara automática, como é que ela funciona? Quando a gente pegar o eletrodo, ou no processo TIG, ou no processo MIG, que a gente for soldar, quando for abrir o arco, quando encostar na peça, ela vai escurecer e com isso vai proteger tanto os olhos como o rosto do operador. Então, a diferença de uma máscara normal, você tem que tirar ela da frente dos olhos, raspar ela para abrir o arco. Quando abrir o arco, você bota ela de novo no rosto. Então, com esse tipo de máscara, você vai ter uma proteção maior, tanto para os olhos como para o rosto do operador. Essa máscara, ela tem um ajuste de tonalidade, que vai de 9 a 13. Por que isso? Conforme a amperagem que o cliente for utilizar, tem que escurecer um pouco mais a lente ou menos escuro. Então, a tonalidade da lente, você vai regular conforme a amperagem que você vai utilizar. E isso vem tanto escrito no manual, como na caixa da máscara. Aqui ao lado dela, ela tem a função Green, que você pode usar para esmerilhar ou desbastar uma peça. Aqui, a gente ligando ela, ela tem a regulagem de 9 a 13. Nossa máscara aguenta de menos 5 a 55 graus. E ela pode ser utilizada nos processos. Eletrodo revestido, MIG-MAG, TIG ou corte plasma. MIG-MAG, TIG ou corte plasma. Gostou do nosso vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, acesse nossos canais oficiais. A Balmer agradece, um forte abraço e até uma próxima.